O comentário que rola aqui nos bastidores é bastante interessante e o programa de hoje me deixou emocionado, eu continuo emocionado aqui com a presença do Caleb e com a presença do Maurício Nonato, que é esse presidente desta ONG Sonhos de Liberdade. Foi uma satisfação muito grande e eu espero que esse nosso trabalho, dessa sexta-feira excepcional e maravilhosa do nosso programa, não se perca no tempo. E numa outra oportunidade, Caleb, uma dessas, o Joaquim Nacerda sai de novo, com a presença dele aqui na bancada também. Vai viajar um pouquinho. Vai viajar um pouquinho, pegar umas férias de uma semana aproximadamente, trazer novamente o Maurício. Agora, Maurício, esse problema, o Cazep de Itajaí, são quatro no Brasil com a ONG Sonhos de Liberdade. A dificulta para você, esses adolescentes infratores que vêm de outras localidades e de outras regiões aqui para a nossa região? E o porquê desse querer de vir, de onde eles estão para cá? O que serve? Tanto interesse. Tanto interesse. Qual é o chamariz? Olha, dificulta pelo seguinte, como eu falei, eles são oriundos de várias cidades. Então, no dia de visitas, que dificultam a vinda desses familiares para Itajaí, eles ficam naquela ansiedade por causa que não tiveram visitas. A família sabe. Exatamente. O dia da visita, o horário da visita. Exato, são avisados, ligam, eles mesmo conversam com a família e tudo, mas só que a questão financeira impede que a família, às vezes, venha pela distância, onde eles estão, para a visita. E outros fatores, às vezes, tem jovens desses que já incomodaram tanto a família que eles não querem nem tanto contato. É verdade. Verdade. Acontece muito disso, que a família, olha, ele está lá preso, então lá, pelo menos, ele está mais seguro do que ele estivesse aqui fora. Você acaba se transformando em uma espécie, assim, de paizão? Olha, eu me sinto desse jeito, né? Tanto é que vários adolescentes vêm falar da vida deles, o que eles pretendem quando sair dali. Tem hora que eu tenho que estar puxando a orelha também, a gente colocando de cartigo, né? Como se fossem eles ali uma criança, né? E outra coisa é o seguinte, muitos também estão acontecendo de adolescentes de outros centros, querem vir para Itajaí por causa do meu passado, que eu fui jogador de futebol profissional e saberem que 86 menores infratores já se tornaram atleta profissional. Para você ver que há esperança ainda, mesmo nesses jovens, né, que acabam infringindo as leis. Eu estou vendo de um jeito diferente o Cazep de Itajaí, com a presença do Maurício aqui nos estúdios. Você falou em 86, né? Isso. Isso em quantos anos? 15? Em 15 anos. Então... E o intuito nosso não é fazer desse menino atleta profissional e sim homem de bem. Homem de bem. Através dos conceitos do esporte. O exemplo, né? Exato. O cidadão. E a gente precisa ser o exemplo. Como a gente é o exemplo para o filho, né? O filho tem o pai como herói e o pai tem o filho como um herói dele também. Agora, como é que você conseguiu, né? Porque antigamente era CIP, a coisa era bastante bagunçada. Eu não quero dizer com isso que com a chegada dessa ONG tem endireitado tudo. Está faltando alguma coisa também, acho eu e eu quero perguntar para o Maurício, por parte do governo do Estado. Inclusive, nós registramos em reportagem. Isso. Dá para a gente... Dá para assistir. Dá para a gente assistir? Então, vamos rodar. Os responsáveis pela administração abriram as portas da unidade para a nossa equipe. Depois da intervenção do Departamento de Administração Socioeducativo do Estado, em fevereiro, a ONG Sonhos de Liberdade, que gerencia o CASEP, busca apoio da iniciativa privada para investir na infraestrutura do local. A meta é conter as fugas, que neste ano já somam cinco. Olha, essas telas são um material permanente. Então, a gente já detectou o ponto mais vulnerável da instituição, que é essa parte dessa quadra. Junto com parceiros empresários aqui de Itajaí, nós vamos estar colocando aqui a tela galvanizada para que acabe essas fugas e praticamente a sociedade, a vizinhança aqui fica mais tranquila. O prédio conta com um sistema de videomonitoramento. Nestas imagens, é possível ver um dos educadores sendo agredido. Devido à superlotação, fugas e casos como este, o Estado pretende retomar o controle da unidade até o fim do próximo ano, mas existe a possibilidade de renovação com a atual administração. O espaço é preparado para abrigar jovens durante 45 dias, mas eles passam até seis meses em detenção. Que se houvesse esse trabalho com um adolescente apenas de 45 dias, ele seria favorável. Então, hoje nós trabalhamos com um adolescente que, sendo eles de internação, tem um adolescente que tem seus 13 homicídios nas costas, tráfico, são pessoas oriundas do Estado, tem meninos que é de Chapecó, tem menino que é de Florianópolis. Então, dificulta um pouco também o lado da visita desses adolescentes e nisso eles ficam ansiosos e tentam esse lado da fuga. Então, hoje, como eu falei, o prédio foi arrumado, mas ele falta melhorias na questão de até um supervisor de segurança, na engenharia de segurança, para que nos favorecesse antes de inaugurar para que aconteçam essas fugas. A ONG atua em quatro cidades do país e já ressocializou 14.500 jovens. Por aqui, de acordo com um dos funcionários que preferiu não gravar entrevista, nunca um trabalho de reinserção como o agora realizado tinha ocorrido. 30 jovens estão no internamento, mas 80% dos adolescentes já tiveram as causas julgadas pela justiça e permanecem na unidade. A medida mais cabível, segundo a ONG, seria conceder aos administradores melhores condições de trabalho em local adequado e a constante fiscalização da Polícia Militar. Interessante disso, a gente que tem a oportunidade de entrar no Cazep, que a questão não é administrativa, mas sim da infraestrutura do prédio, que impossibilita qualquer ONG ou qualquer administração de trabalhar os 45 dias, até porque mais de 80% já tiveram as causas judiciais resolvidas, não deveriam estar ali, certamente. E qual seria, dessa reportagem que o Caleb fez com muita propriedade, Maurício, e você é muito espontânea, a gente percebe isso também, seria o número ideal para você trabalhar no Cazep? Tem que estar com 30, tem excedente, né? Sim, a gente já teve caso aí com 33 adolescentes. É muito? É muito, né? Porque é o seguinte, se são 30 coxões, são 30 adolescentes, então se tem 3, a gente tem que dar o jeitinho brasileiro e a gente tem que estar parando com essa questão do jeitinho brasileiro. Então a gente tem que estar trabalhando profissionalmente. É uma palhaçada, não é verdade, né? Qual seria o número ideal para trabalhar? Não, lá o convênio foi feito para 30 adolescentes. Então está dentro? Exatamente. Então se tem 33 adolescentes, aí é outro passo. Mas 80% já não deveriam mais estar ali? Exato, porque são adolescentes já em internação e a gente foi feito um convênio provisório para 45 dias. Então por o Estado de Santa Catarina não ter o centro, que eles estão legalizando centros de internações, então eles mandam para Itajaí. E mesmo assim a ONG tem realizado um trabalho de ressocialização aqui no Moicipe de Itajaí. Muito bom, diferente do que vinha tendo. Mesmo com a pequena estrutura e infraestrutura disponibilizada para o trabalho da ONG. Agora, quais são as medidas de ressocialização adotadas dentro do Cazep? Olha, nós estamos lá com a parte de montagem e desmontagem de micro. Nós temos musicalidade. Nós estamos trazendo agora um curso para eles aprenderem a ser DJ, para poder estar ganhando dinheiro. É uma coisa que eles gostam, porque não adianta a gente colocar cursos que eles não se importam. mecânicas de motos, eletricista predial. Então, tudo que a cidade necessita. No caso, Itajaí é uma cidade que está crescendo, os seus arranha-céus e tudo, e que precisa muito de eletricista predial. Mecânicas de motos. Então, são coisas que a gente está buscando que eles possam cair no mercado de trabalho. Agora, Maurício, na reportagem do Caleb, eu não sei se te trouxe alguma preocupação quando se fala que o governo do Estado pode assumir novamente a administração do Cazep aqui de Itajaí. Como fica a ONG Sonhos de Liberdade nessa possibilidade do governo do Estado voltar? Isso para o fim do ano que vem. Isso para o final do ano que vem. Olha, eu sinto a instituição como um treinador de futebol. Se por acaso o time ali só está tomando, corretado ali, perdendo todos os jogos... Mas não é o que está acontecendo. Exatamente. Então, eu acredito que tem que haver modificações, sim. E que não é o caso. Então, eu acredito que eles justificaram essa vinda do Estado, porque se por acaso o Estado estivesse fazendo o melhor trabalho que é ações de liberdade, apesar das fugas, não teria terceirizado... Se o governo do Estado estivesse fazendo a sua parte, né, Maurício? Exatamente. Não tem o Juvenal Juvencio no meio ali. Sempre. Esse quem é? O de São Paulo. Nossa. Está com muita... Está embora até em jogo. Pois é. Agora, Maurício, isso é apenas uma possibilidade ou é alguma coisa já que está se encaminhando para ser concreto? Olha, até o momento não chegou a minha direção, né, que o governo do Estado em final de 2014 vai estar assumindo. Então, pela responsabilidade, o lado da corresponsabilidade social, independente que eles venham assumir ou não, nós queremos daqui para diante desenvolver melhor ainda o nosso papel. Independente que eles venham amanhã e estar assumindo, porque é o seguinte, uma das coisas que eu sempre preocupei é que, às vezes, o adolescente, igual quando tiveram a intervenção, aquele adolescente ali passou, já tem quatro anos que passou por mim em Chapecó, aquele ali tem três anos que ele teve por mim em Laje. Mas o que foi feito para esse adolescente, se ele está aqui hoje? Então, não houve um trabalho de egresso com esse adolescente. Então, que o Estado assuma, mas que tenha também na mentalidade um trabalho após esse acumprimento dessa medida sócio-educativa. Bom, gostaria de ter mais tempo, Caleb, mas não temos. Infelizmente, temos que encerrar o programa com a presença do Maurício Donato aqui no nosso programa, bastante interessante, muito importante, pelo menos para mim, eu sei que para o Caleb e para quem nos acompanha, você pode fazer o julgamento aí do outro lado. Agora, o que eu percebo hoje do Chapecó, depois dessa presença do Maurício, dessas explicações do Maurício, bastante lúcido, muito transparente, é que o Chapecó é um problema que cabe a todos nós. Não é somente a ONG, não é somente o governo do Estado, eu acho que todos nós, a sociedade, nós precisamos olhar para a ressocialização desse menor infrator de uma forma diferente daquela que nós estamos enxergando e fazendo atualmente. não deixar apenas com a ONG, não deixar apenas com o governo do Estado, mas fazer uma somatória de forças, de congregar essas forças também, para encontrar o melhor caminho para esses jovens infratores do Chapecó e da Itajaí. Se deu certo em outras unidades, por que não na unidade da Itajaí que tem a batuta da ONG Sonhos de Liberdade? Caleb Moreno, obrigado. Um abraço a você de casa, obrigado pela oportunidade. Valeu, muito obrigado. E também a oportunidade ao Maurício, aqui aberto, à imprensa, de ter aberto as portas do Chapecó. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Maurício. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado. E força, se depender de nós, a ONG vai continuar e esperamos do governo do Estado o alicerce. Um pouco mais de apoio para a ONG para seguir realizando esse bom trabalho, diferente daquele trabalho que vinha sendo realizado pelo CIP da Itajaí. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Lembrando que 19h45 tem a reprise do nosso programa e na próxima segunda-feira, uma e meia da tarde, se Deus quiser, com o apoio de todos, o Tribuna na TV, aqui pela TV MCA, pela Via Cabo e pela internet. Tchau, gente. Obrigado. Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado.